DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Lembro da bicicletinha, que virou uma distanzinha Hoje a BMW deixando é citada filha da vizinha Paga de santinha, mas é safadinha Nem imagina os pais dela que lá no meu quarto ela perde a linha Esqueceu a calcia, falou pras amigas Que eu só ando bonado de moto e de carro pagando a vista Ela é malandra, fala que me ama O que ela nem sabe é que as amigas Encontram todas na minha cama Hoje ela me chama pra ir pros rolés Mas nem me olhava quando eu andava a pé Nunca vou entender a cabeça dessa mulher Puta e ousadia é o que hoje ela mais quer Sai, sai, sai do meu pé Sai, sai, sai do meu pé Tu nem me olhava quando eu andava a pé Sai do meu pé Tu nem me olhava quando eu andava a pé Sai do meu pé, mulher Lembro da bicicletinha Que virou uma distanzinha Hoje a BMW deixando é citada filha da vizinha Paga de santinha, mas é safadinha Nem imagina os pais dela que lá no meu quarto ela perde a linha Esqueceu a calcia, falou pras amigas Que eu sou ando bonado de moto e de carro pagando a vista Ela é malandra, fala que me ama O que ela nem sabe é que as amigas Encontram todas na minha cama Hoje ela me chama pra ir pros rolés Mas nem me olhava quando eu andava a pé Nunca vou entender a cabeça dessa mulher Puta e ousadia é o que hoje ela mais quer Sai, sai, sai do meu pé Sai, sai, sai do meu pé Tu nem me olhava quando eu andava a pé Sai do meu pé Tu nem me olhava quando eu andava a pé Sai do meu pé, mulher DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau